A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO Vesta Coloca esse suprimento dos médicos! Preciso de munição! Alvo abatido! Conhecer! Preciso de abertura! Passamos a buscar a trago! Descubra! Corteza atacando o Bravo 1. 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 Corte atacando o Bravo 1. Corteza atacando o Bravo 1. Corteza atacando o Bravo 1. Corteza atacando o Bravo 1. Corte 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 atacando o Bravo 1. Tchau, tchau.